Toe side que é nas pontas dos pés e hillside no calcanhar A primeira coisa é você estar usando o capacete e saber fazer um spin 180 para os dois lados Você vem fazendo o carve, hillside Vai começar rodando a cabeça, depois o ombro e o quadril Já transferindo o peso da perna de trás para a frente e dobrando o joelho Fazendo a rotação de 180 Se você tiver já terminado o primeiro 180, você continua com a cabeça virada para o seu destino Transferindo, aliviando o peso da perna de trás E fazendo a rotação de 180 O mais importante é você fazer a transição de um 180 do toe side para o hillside Fazendo o mais suave possível para ela deixar de ser duas manobras e ser um 360 só O mais importante é você fazer a transição de um 180 do toe O mais importante é você fazer a transição de um 180 do toe O mais importante é você fazer a transição de um 181 do toe O mais importante é você fazer a transição de um 182 do toe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto